Olá, eu sou Renata Esteves e eu sou colaboradora do Texteis e Tais. A minha história com o Texteis e Tais começa lá em fevereiro, quando o Texteis tinha aproximadamente um mês. Foi quando eu reencontrei a Thais depois de alguns anos. Eu fui aluna dela no curso de moda na Santa Marcelina e logo depois que eu terminei o curso, eu fui fazer um mestrado em jornalismo na Unicamp, num curso chamado Divulgação Científica e Cultural. Foi nesse momento de final de curso que eu encontrei a Thais e nós começamos a conversar. E eu contei para ela sobre o meu trabalho, que era conteúdo e mídias sociais. E aí ela me chamou para ser colaboradora do Texteis e Tais. No T&T eu faço toda a parte de conteúdo que vocês enxergam. Uma vez por mês eu e a Thais a gente senta e conversa sobre todos aqueles conteúdos que vão ser lançados durante o mês. Também tem essa conversa com os outros colaboradores. A Thais conversa com todos eles e a gente monta uma planilha no final com tudo aquilo que vai ser colocado de conteúdo. Eu sou responsável também por três posts semanais, geralmente de quarta, quinta e sexta, toda a parte de imagens e os GIFs. Para mim é uma honra fazer parte do Texteis e Tais, até porque ele abriu grandes portas para mim. Mostra todo dia o meu trabalho, mas também faz ter esse contato com vocês. Porque o grande colaborador do Texteis e Tais são vocês, que nos assistem, que compartilham, que mandam mensagem para nós, que nos dão uma direção do que vocês querem. Toda vez que vocês mandam uma mensagem ou comentam uma postagem nossa, nos dão certeza para onde a gente tem que ir. E nós somos muito gratos por isso. Por isso eu quero agradecer por esse primeiro ano de Texteis e Tais que vai ser completado o ano que vem, no começo do ano. E convido você a curtir, compartilhar e comentar. Fique ligado, o ano que vem tem muito mais conteúdo. Tchau! Tchau!